Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Felipe, esse aqui é o canal Felipe Schaefer TV e semana passada eu fiz gameplay do jogo Peggle e eu realmente não esperava que fosse ter uma recepção tão boa tipo, sério, teve bastante horas assistidas e tal o que me deixou bem surpreso, porque eu literalmente só gravei pensando bom, vou gravar esse pra colocar essa semana enquanto eu vou planejando o conteúdo das próximas e tudo mais mas vocês gostaram bastante do Peggle, então nada mais justo que trazer outro episódio aqui hoje pra vocês e vamos clicar pra jogar aqui então Welcome Back Felipe TV bom, o primeiro episódio ali era pra ser o último e eu parei de jogar na verdade nas primeiras fases do segundo mundo só que ia ficar longo demais eu acabei cortando ali, então vocês vão perceber que vai rolar um salto temporal aqui gente mas agora que tá tudo explicado, vamos voltar pra nossa aventura vou começar acertando um Peggle laranja, porque é sempre bom né só é uma pena que essa parte aqui não tá aqui pra cima porque senão dá pra fazer aquela coisa de a bola seguir esse padrão mas tudo bem vamos aproveitar o que temos aqui né gente vou tentar né vamos ver se consigo ricochetear aqui pra dentro nossa, essa jogada foi uma merda se bem que agora fez uma jogada boa não intencional, mas boa e de novo gente é, eu acho que vai ser um episódio no mínimo interessante é bem interessante, tanto que eu perdi na primeira fase mas tudo bem né, vamos tentar de novo e vamos lá tem 7 bolas e 6 Peggle laranja, não vai dar não vai dar não vai dar eu não acredito que o episódio de hoje vai ser só essa fase gente tá, agora vai, agora vai não é que talvez vá mesmo porque eu não ganho bolas grátis gente porque opa, ganhei uma bola grátis aí sim se eu tivesse mais duas ou três bolas dava mas e finalmente eu passei dessa fase até que enfim né porque eu já tô gravando há mais de 10 minutos gente essa aqui parece mais fácil quando tem esses elementos que se mexem tudo dá umas dá umas oportunidades legais tipo se acertar a bola ali dentro como aconteceu agora vocês viram? tipo eliminou bastante Pegs laranja com uma bola só isso é tipo fantástico gente fantástico agora no Break tem a função Fast Forward clicando no botão direito dá pra dar uma aceleradinha no tempo dá pra dar uma aceleradinha no tempo última bola ou pelo menos fazer uma jogada legal né gente não uma jogada me mas nem compensação essa jogada foi boa muito boa tem seis bolas aí então dá pra fazer bastante coisa aqui não sei se vai dar eu acho que vai mas não não vai quantas vezes tem que fazer essa fase eu não faço ideia mas tudo bem eu acho que vai acertar aqui dentro eu acho que até dava se pá ainda dá mas não acredito que vai não não vai dar por causa de um Pegs que raiva não tá vendo se eu tivesse aquela bola vai ser uma bola mais ali não acredito que consegui uma bola grátis vou tentar não estragar a jogada aí consegui consegui o bônus foi de 10 mil mas não ligo pra pontuação né gente vamos pra próxima fase e olha tamo no próximo mestre de Peggle já tamo no terceiro mundo já interessante eu achava que os mundos eram um pouquinho mais longos e tal mas do jeito não interessante e eu ganhei o o bônus pirâmide ah fica a pirâmide aqui em volta do dos testes que pega a bola então eu não me lembrava o que que era mas agora que eu tô vendo e eu me lembrei né esse é um bônus bem útil vai conseguir bola grátis ainda essa fase vai vingar essa vai vingar duas bolas grátis em uma fase gente ó três bolas grátis ó eu não fiz uma fase de primeira eu fiz curioso curioso bem curioso mas vamos aqui pra próxima então acertar aqui acertar aqui não sei se é esse mundo que tá mais fácil mas já ganhei mais bola grátis eu acho que essa fase vai dar pra conseguir porque faltam só três pegs e cinco bolas e ganhei mais uma bola grátis ainda acho que aqui vai dar e mais uma extreme fever vai sobrar duas bolas ainda ok eu acho que esse mundo tá mais fácil do que o anterior gente é acho que não vai rolar gente tô me preparando aqui pro pior que é não rolar se bem que pode rolar e rolou consegui consegui o jogo né olha tem aqui esses bastões eu não lembrava disso tinha muita coisa que eu não lembrava porque também a última vez que eu tinha jogado foi em 2018 tirando a vez que eu gravei pro canal né gente mas enfim mas tudo bem a gente tenta de novo na medida do possível ok eu tô vendo que os pegs difíceis mesmo são esses das pontinhas que é bem tipo onde entra o taco ali mas consegui bola extra então acho que vai dar certo se eu tivesse a pirâmide ali ajudaria tá eu não sei o que que eu faço tá eu vou tentar usar as leis da física bater aqui pra bater ali vamo que vamo bolinha ok três pegs aqui eu pego ele de baixo com certeza vai pegar né bolinha vai dar vai dar vai dar bola extra gente então agora foi agora foi agora foi yes ok tem um fever de pegs quadrados aqui aliás pegs retangulares né alguém aqui falhou em geometria pelo jeito esse de baixo aqui são quadrados quer dizer são retangulares eu acho mas ah são mais quadradinhos né gente dá pra dá pra relevar sério eu acho que o meu poder favorito até agora é essa pirâmide aqui embaixo ajudando a ganhar bola grátis gente acho que é o melhor poder que tem não tem o que fazer cinco bolas dois pegs então super suave gente e tamo aqui pra outro mundo mas então é isso gente esse foi mais um episódio de pego quero agradecer muito pela repercussão no primeiro vídeo pelos likes pelos comentários tudo e pelas horas assistidas porque isso é uma coisa que conta demais então sério gente muito obrigado vocês não vocês não fazem ideia como isso significa pra mim e se gostou do episódio de hoje deixa aí o like isso ajuda bastante não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder vídeos novos no futuro quartas-feiras tem gameplays e aos sábados tem vlogs vou ficando por aqui grande abraço a todos e até o próximo vídeo até o próximo vídeo